É importante, Marco, a gente mostrar sobre a desoneração que hoje ela é de 1,2 bilhão de reais em renúncia de receita em relação aos produtos da cesta básica. A gente tem aqui esse gráfico que mostra exatamente isso. Quando o Estado desonera a cesta básica, ele está, na verdade, abrindo mão de 1,2 bilhão de reais em receitas e quem está sendo mais beneficiado é quem ganha mais e não quem ganha menos. O Estado está propondo o quê na nossa reforma? Ao invés de isentar o item e beneficiar, sem distinguir, baixa renda e alta renda, a gente propõe tributar e devolver para essa população de até três salários mínimos aqui, não 186 milhões, mas 450 milhões de reais. Porque esses cartões vão chegar no primeiro ano em 330 mil famílias gaúchas e até o terceiro ano, quando se encerra a transição da reforma tributária, vão chegar a 1 milhão de famílias gaúchas, transferindo valores para elas de 450 milhões, ou seja, mais do que o que elas deixam de pagar hoje. É importante dizer, e eu acho que casa muito bem com a questão da inovação, que o modelo operacional de entrega desses cartões não vai causar trabalho extra para as pessoas acessarem esses recursos. Muito pelo contrário. O modelo que a gente desenvolveu é um cartão de compras. Então as pessoas vão retirar, os beneficiários, as famílias beneficiárias vão receber esse cartão de compras, vão ter que se deslocar uma única vez para retirar esse cartão e depois o crédito virá automaticamente. Então nós não vamos ter aquelas dificuldades para abrir conta bancária, para se deslocar todo mês a uma agência bancária para sacar recursos. O que nós estamos propondo é um cartão de compras que ele vai receber um crédito automático todo mês e o beneficiário desse cartão poderá usar em mais de 140 mil estabelecimentos que já estão cadastrados porque é um cartão Banricard, um cartão já existente do Banrisul. A reforma propõe que se tribute a cesta básica e devolva-se o imposto para quem é de baixa renda. Esse cidadão vai pagar um pouco a mais na alimentação, é verdade, a gente não está mascarando isso aqui, mas ele vai ter devolução em um cartão de compras que ele vai poder usar para consumir ainda mais do que o que ele hoje consegue consumir por conta da desoneração.